Música Olá! Seja bem-vindo ao meu canal! Eu sou a Keila Leão e hoje eu vou falar com você sobre motivação fitness. Eu não sei qual foi o motivo que trouxe você aqui a esse vídeo, mas se a sua vontade é de ser saudável, eu selecionei um monte de frases que você deve gravar na sua mente e se lembrar toda vez que você ficar desanimado a malhar. Toda vez que você se desanimar de perseguir a sua meta, seja de se tornar um grande lutador, um guerreiro, realizar um evento na sua vida, ser motivado, obter sucesso, ou simplesmente ter um corpo sarado, todo gostoso, toda boa. Eu não sei o que te trouxe aqui, mas vamos lá para as frases que vão nos manter animados em nossa caminhada fitness. Gente, desculpas não queima caloria. Então, jogue para lá todo tipo de desculpa. A conversa de começar a caminhada amanhã, ela acabou. Você tem que começar a caminhada hoje. A conversa da flexão amanhã acabou. Está doendo, está machucando. Então, meu amigo, você está ficando forte. Se dói, é ganho, é força. Então, vambora lá. No peno game. Próxima. Vire seu rosto para o sol e as sombras ficarão atrás de você. Então, simbora correr. Opa! Treinar não se resume apenas em fazer exercícios, Mas treinar é se desafiar diariamente. Se ontem você fez 20 minutos de caminhada, hoje faça 30. Se ontem você fez 10 flexões no chão, hoje faça 15. E assim, a cada dia se superando. Mais e mais você vai alcançar o seu objetivo. Vamos para a próxima frase. Ando devagar porque ontem treinei perna. Então, não é ando devagar porque já tive pressa, mas porque ontem eu treinei perna. Treinou perna? Concentrem-se nos braços. Treinou braços? Vamos treinar esse bumbum. Treinou bumbum? Vambora para binominal, minha gente. Mas não pode parar. Porque se você parar, você vai desanimar. E se desanimar, você não atinge a sua meta. Foco, força, fé, feijão e farinha. Tá? E vamos continuar. O que acaba com sonhos não são as suas falhas, mas a sua falta de coragem. Então, força, não desanime. O céu não é o limite. O limite é você. Então, pare de desculpas esfarrapadas. Você nasceu para ser um vencedor. Você nasceu para ser uma pessoa organizada, equilibrada e saudável. Diga não à gordura. Diga não à preguiça. Gente, diga não à conformidade, ao sedentarismo. E vambora. Diga sim à força. Diga sim à vontade. O milagre é que eu tive a coragem de começar. E quem disse isso foi um dos grandes medalhistas das Olimpíadas da atualidade. Então, o milagre dele não foi ter alcançado o ouro. O milagre dele foi ter tido a coragem de começar e acreditar em si mesmo. Então, o interessante é que os grandes nomes do esporte, os grandes nomes do fisiculturismo, são pessoas que estão sempre se superando. Então, lembre-se. O inimigo nunca está fora de você. O inimigo não é um doce. O inimigo não é a preguiça. O inimigo não é um pão. O inimigo não é a pizza. O inimigo não é a macarronada. O inimigo é você mesmo. Então, coragem. E se preparem para os próximos vídeos que virão. Vídeos motivacionais para tirar você da cadeira, te dar ânimo e se embora, minha gente, malhar. Tchau, tchau.